Oi, pessoal, eu sou Dara, eu sou professora de Geografia das Redes Públicas e Particular. Eu sou pós-graduanda em Educação e Direitos Humanos. Como uma pessoa que se movimenta usando somente o transporte público, eu sinto que o clima influencia muito, principalmente na época de chuva. Para mim, a minha mobilidade na cidade. Sempre que a gente tem aquela época de enchentes, que aconteceriam normalmente, porque o nosso clima da região tende a, no verão, ser mais chuvoso, porém está sendo muito mais intenso do que as décadas anteriores, por conta de um fenômeno do aquecimento global. Eu sinto que, de uns anos para cá, eu tenho perdido muito mais tempo e perdido muito mais ônibus por conta disso, de chuva e não consigo chegar no terminal, porque a avenida está inundada. Aqui na minha casa, esse ano, no começo do ano, a gente teve mais uma temporada de chuvas e de enxurradas muito grandes aqui em Piracicaba e a gente perdeu algumas coisas em casa por conta disso. A educação, eu acho que ela se relaciona quando eu converso com os meus alunos. Algum deles chega, vou contar uma situação que aconteceu em momento, né? Falando que a casa inundou e era um cômodo só e eles perderam tudo. E por mais que eu tenha dito já que aqui em casa a gente passou por uma situação de enxurrada, eu não perdi todas as minhas coisas e minha casa não é um cômodo só. E conversar sobre isso com eles, fazê-los ver que isso acontece, ok, não só é pela mudança climática, mas se eles fossem de outra classe social, se eles tivessem outra cor, se eles morassem em outro lugar, aquilo não aconteceria com eles. Eu acredito que a educação é o remédio, né? Para a gente, tanto a educação no sentido de informar, né? De conversar sobre, olha, não é normal só esse grupo de pessoas se ferrar por conta de consequências de ações, muitas vezes, de ações que vêm mais de classes mais abastadas ou de países mais ricos. Mas acredito que educar, conversar, dar as ferramentas, informar essas crianças, esses jovens entendam que existe um lado da balança que recebe mais os ônus, enquanto o outro lado da balança é o lado que, por exemplo, tem muitos carros, né? As famílias com vários carros, as famílias com casas enormes, cada um ali com seu automóvel, e no outro lado a gente tem as pessoas que não tem nada disso. Onde a água vai bater, literalmente, né? É na casa delas. A justiça climática tem a ver com o mundo real, porque nós estamos tendo mudanças climáticas reais no nosso planeta. Se estamos tendo mudanças climáticas e vivemos em uma sociedade desigual, claramente as consequências ruins dessa mudança climática vão bater em um lado menos privilegiado, que é o lado que já sofre tantas outras consequências de tantas outras desigualdades. É importante que as pessoas se envolvam e contribuam com o plano, porque ele pode, inclusive, amenizar todas as consequências negativas das mudanças climáticas, a injustiça ambiental, né? Eu tenho que opinar, eu tenho que participar, eu tenho que estar ali presente, né? Eu sei o que eu passo, eu sei o que outras pessoas, eu vejo as outras pessoas. Então, fazer a minha parte, colocar a minha voz, dar a minha opinião, sugerir, né? É o mínimo que a gente pode fazer e é algo que pode ter um impacto muito positivo, não só na nossa vida enquanto indivíduo, mas no dia a dia de uma sociedade, de uma cidade toda. Mas e aí? A gente quer saber de você. Conta aqui pra gente nos comentários como a mudança climática afeta a sua vida e o que você faz pra mudar isso.